Quero sentir o sol batendo nas minhas pernas Minha roupa eu quero ver a cor do céu ao natural Eu quero um beijo que não seja de alumínio E os edifícios longe das bananas do quintal Que continua dando fruta e sombra fresca No meio do banheiro universal No fim do mundo, na beirada, a rosa eu tinha O tempo todo, todo espaço pra viver ao natural Vem no centro da mesa de refeições A sinaleira diz que pode um caminhão atravessar Dentro de casa não é casa É qualquer coisa dissonante Acompanhada de cimento e o quintal Que continua dando fruta e sombra fresca No meio do banheiro universal No fim do mundo, na beirada, a rosa eu tinha O tempo todo, todo espaço pra viver ao natural Rock, tube, 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 tube Rock, tuba, tuba, rock, tuba, rock, tuba, rock, tuba, yeah Quero sentir o sol batendo nas minhas pernas Minha roupa eu quero ver a cor do céu ao natural Eu quero um beijo que não seja de alumínio E os edifícios longe das bananas do quintal Que continua dando fruta e sombra fresca No meio do banheiro universal No fim do mundo, na beira da roça eu tinha Um tempo todo, todo espaço pra viver ao natural Bem no centro da mesa de refeições A sinaleira diz que pode um caminhão atravessar Dentro de casa não é casa É qualquer coisa dissonante Acompanhada de cimento e um quintal Que continua dando fruta e sombra fresca No meio do banheiro universal No fim do mundo, na beira da roça eu tinha O tempo todo, todo espaço pra viver ao natural Roxo tuba Gogo Tua Gogo Tua Enxugue esse rosto E venha aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha namorada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Estou e vem aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar Tem até vagalões Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até que cê tá indo bem Até que cê tá indo bem Até que cê tá indo bem Hoje é minha namorada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Minha casinha Livin' in a right-trade world As long as anyone Without the can And now she's looking For a downtown man That's what I am And when she knows What she wants From her time And when she wakes And makes up her mind She'll see I'm not so tough Just because I'm in love With an uptown girl You know I've seen her In her uptown girl She's getting tired Of her high-class toys And all the presents From her uptown boys She's got a choice She's got a choice Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Combinado assim, o que você quiser eu aceito. Se você se arrepender, volte logo, ninguém é perfeito. Vou ficar aqui te amando de qualquer maneira, se preciso por a vida inteira. Toda noite aqui sonhando, todo dia me dizendo que você me ama e vai voltar. Não vou me cansar de te esperar. Tá combinado assim, a gente não diz adeus. Afinal, eu sei que a gente anda assim. Tá combinado assim, a gente vai dar um tempo. Quando precisar de mim, você me chama. Faz de conta que eu não vou sofrer. Não diga nada, siga o seu coração. E se por acaso eu chorar, não se preocupe. É simplesmente emoção. É simplesmente emoção. Se aúsica... E se inscreve no canal. E se inscreva no canal. Não vou me cansar de te esperar Estar combinado assim A gente não diz a Deus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Estar combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Estar combinado assim A gente não diz a Deus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Estar combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Estar combinado assim A gente não diz a Deus Afinal eu sei que a gente ainda se ama A gente não diz a Deus Mas a gente ainda se ama